Vamos lá galera, pra quem caiu de paraquedas aqui hoje então, tá? Isso aqui é X4, basicamente ele é um jogo sandbox galáctico onde você tem sua nave, você monta o seu clã, você... a sua facção no caso, você domina lugares, enfim, tem muita coisa que dá pra fazer. Mas só pra ter uma noção, isso aqui é o mapa do jogo, né? E cada quadradinho desse, cada... quadrado? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis lados são hexágonos, né? Cada hexágono desses é um setor no mapa, certo? E repara que cada um desses setores, ele tá com uma corzinha diferente, por quê? Porque é uma facção diferente que manda nesse lugar, tá bom? E obviamente tem uns jump points de um setor pro outro e tudo mais, não é todo setor que é conectado com todos. Beleza, cada facção, ela tem uma moral aqui dentro. Uma facção é religiosa, outra facção é mais tecnológica, outra facção é mais arredia, a outra é extremamente agressiva, enfim. Então, existe esse relacionamento com as facções. E o que que acontece? O jogador, ele é jogado dentro desse mundo, existem diversos starts diferentes, o que a gente tá fazendo, a gente começa com nada e aprisionado, prisioneiros, certo? E daí uma pessoa vai dar uma oportunidade pra gente, ela tira a gente lá de dentro e dá uma missão e você compra essa missão e ela te dá uma nave. Então, você tem uma nave e você começa nesse mundo. O que que acontece, galera? Nesse jogo aqui, existem várias coisas sendo produzidas, os estaleiros aqui, por exemplo, os argonianos, produzem naves, mas tem outras fábricas aqui, fábricas de componente de arma, fábrica de suprimento médico, fábrica de mísseis, fábrica de energia, enfim. Tem fábrica pra tudo quanto é lugar e isso é meio vivo aqui dentro mesmo. Isso, essa economia, ela tá dentro do sandbox, ela é uma economia viva mesmo. Então, por exemplo, se tem muita fábrica de refinamento de metal, mas não tem ninguém minerando, então essas fábricas, elas vão entrar em decadência, elas vão falir, elas não vão conseguir produzir. E isso, eventualmente, vai impactar na quantidade de nave que cada uma dessas facções tá criando. E qual que é o problema disso? O problema disso é que a facção agressiva, que eu não tenho nenhum setor aqui dela agora pra mostrar, que são os xenonianos, eles vão tentar invadir as outras facções o tempo todo. Então, se essas outras facções não conseguem se defender, se você não dá um apoio, se você pelo menos não deixa de interferir nisso, provavelmente eles vão começar a conquistar tudo e eles são extremamente agressivos e o objetivo deles é destruir tudo aqui dentro, certo? E nesse meio, galera, tem pirataria, tem produção, tem comércio, tem diplomacia, tem storyline, tem várias missões de história aqui, tem naves desde fragatas, desde fighters normalzinhos, até capitanias gigantescas, tem frotas, tem como você comandar uma frota e colocar as naves, ao seu redor pra jogar junto com você, de certa forma, fazer uma formação, coisas desse tipo. No seu... na sua frota, as pessoas que trabalham pra você, que são tripulação das suas naves, todas elas aparecem, todas elas têm habilidades, essas habilidades elas vão evoluindo, eles podem trabalhar numa nave capital, por exemplo, tentando arrumar a nave quando ela é atacada, ou pode ser o capitão da nave, ou pode ser um minerador simplesmente, enfim. O jogo, galera, é gigante, tem muita coisa, tem muita, muita, muita coisa mesmo. Só pra vocês terem ideia, eu não vou conseguir mostrar aqui agora, deixa eu ver. Aqui, vou comprar naves aqui, tem naves de tudo quanto é tipo, olha só, fragata, canhão, mineral, mineral de gás, transportadora, cada nave tem um jeito, em cada slot dessas coisas que dá pra você colocar algum tipo de escudo, ou dá pra você colocar algum tipo de arma, e cada arma, ela age um pouco diferente, cada facção tem armas diferentes, tem naves diferentes, tem estilos de naves diferentes. Então, galera, o que eu digo pra vocês é o seguinte, esse jogo é infinito, tá bom? Então, infinito.